Salve rapaziada, beleza? Como vai vocês rapaziada? Hoje eu vou comentar com vocês sobre a maquininha que mei, certo? Aquela maquininha branca, beleza? Vou falar algumas características aí, tá? Recebi agora uma encomenda do Mercado Livre, né? Que eu comprei de um representante aí, de um vendedor, tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui agora se ela é boa ou se ela é ruim. Beleza rapaziada? Tamo junto? Outra coisa, não vai ter esse vídeo aqui, não vai ter corte, não vai ter edição. Tô sem computador, tô aqui na marra pra fazer vídeo pra vocês, beleza rapaziada? Então mano, já deixa o dedo no like aí e você que é novo se inscreve no canal. Beleza? Vamos que vamos, vou virar pra vocês aqui, ó. Né? Aqui chegou do Mercado Livre, top. Vou aqui abrir aqui. Olha aí. Uma. Duas. E Três. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu ver. Assim. Ó. Top rapaziada. Cicinho, pra que 3MAC? Não tá sendo patrocinado? Tô nada rapaziada. Eu comprei pra me usar. Na verdade é que é o seguinte. O que eu falei pra vocês. Tem um vídeo aí explicando que eu ia abrir uma escola, né? Então, eu tenho uma escola e isso daqui é pros meus alunos usarem no dia de aula, certo? Eu comentei, coloquei um vídeo aí falando que eu ia abrir a escola, coisa e tal, mas acabou não dando certo. Depois eu entro aí pra falar sobre isso. Beleza rapaziada? Enfim, comprei três máquinas aqui agora. Na verdade não são três, são quatro rapaziada. Ó a outra aqui, ó. A outra aqui, ó. A caixinha dela tá aqui. Tá vendo? Ó. São quatro máquinas que eu comprei. Certo rapaziada? É... Agora eu vou comentar pra vocês sobre essa máquina aí. Beleza mano? Olha só. Vou aqui. Deixa essa daqui. Calma aí. Vamos aqui abrir uma aqui, ó. Tô abrindo a primeira vez. Se tiver ruim, também já serve como prova, né? Vamos lá. Abrir. Aqui na... Na caixa. Tá escrito o quê? É... Duzentos e quarenta e quarenta minutos, né? Talvez de duração, né? E tem que deixar quatro horas ligada. Eu já fiz o teste sem hipocrisia nenhuma, rapaziada. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Porque não adianta, tá ligado? Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Vou ver quantos cortes eu cortei com ela, rapaziada. Sem hipocrisia nenhuma. Não tô sendo patrocinado por ninguém. E eu vou mostrar pra vocês que é uma ótima máquina, tá rapaziada? Máquina muito boa. Calma aí. Eu vou comentar sobre ela só, que eu vou colocar aqui pra vocês agora. Ó, pronto. Isso aqui foi no sábado, rapaziada. Ó, no sábado. Ó quantos cortes eu fiz com ela, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze cortes, rapaziada. Doze cortes eu fiz com ela. Diante de Deus, tá? Não tô enganando vocês, tá bom? Isso aqui é uma ajuda que eu dou pra vocês aí, que estão sempre no meu canal. E pra vocês que estão procurando aí, característica da maquininha. Tá bom, rapaziada? Então, vamos aqui abrir ela aqui, certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Beleza. É, vamos aqui, ó. Abrir ela aqui, rapaziada. Tem um manual, certo? Um manual. É modelo KM809A, certo? Quem quiser olhar o manual, olha. Ó, ela vem bem embaladinha, bonitinha, rapaziada, ó. Certo? Ó. Embaladinha, né? Embalagem. Vem bem lacrada com isso daqui, certo? Vou colocar aqui agora o que vem dentro. Carregador. Carregador, rapaziada, é o único dela, tá? Acredito, se você, de repente, né, perder ou quebrar, Acredito que você não vai encontrar outro. Porque ele é meio estranhinho. De repente, é o meu ver, né? De repente, pode ser que você facilmente compre. E vem com ela, é o pente 1, 2 e 3. 3 e 4, né? Não vem pente especiais, certo? Um óleozinho básico, né? Que nós já sabemos que vem máquina. O pente. Um pentezinho de limpeza. O resto é isso, certo? Agora, vamos aqui para as características da máquina. Rapaziada, uma coisa que eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Sabe o que é, rapaziada? Ela não faz barulho, irmão. Ela é absolutamente silenciosa, irmão. Olha só. Vou ligar aqui. Vocês viram que eu acabei de tirar ela, né? Então, não liguei ainda. Vocês acompanham comigo. E eu vou ligar. Talvez ela pode me trair essa aqui que eu acabei de ligar. Mas eu abri a outra. É silenciosa. Vamos fazer o teste? Ligando junto com vocês. Olha só. Ô, louco, velho. Talvez nem vocês estão ouvindo. E tão silenciosa que ela está. Ó. Deixa eu ver. 70% dessa de veio. 70%. Vamos ver se vocês ouviram o barulhinho. Certo? O barulhinho. Ó. Muito, muito boa. Rapaziada. Agora eu vou fazer comparação. Rapidinho. Me espera aqui que eu vou pegar a outra máquina queimei. Não é dessa. É aquela vermelha. Deixa eu pegar aqui, rapaziada. Fica comigo. Fica comigo que eu vou pegar aqui a máquina aqui. É aquela queimei, né? A vermelha. Certo? Só para fazer uma comparação. Essa aqui é a maquininha queimei vermelha. Essa maquininha aqui eu tenho um vídeo aí que já bateu mais de 15 mil visualizações. Essa maquininha aqui. Tá? E também tem vídeos dando detalhes sobre ela. E tem um vídeo também que, meu, já estourou também aí. ensinando a tirar o barulho dela. Porque quando ela veio, ela veio com um barulho absurdo. Quem comprou ela sabe do que eu estou falando. Aí eu dei um jeito, rapaziada. Eu sou barbeiro louco. Barbeiro da NASA. Aí eu dei um jeito de tirar o barulho. Mas não saiu completamente. O vídeo está aí no meu canal. Tá bom? Talvez eu não vou conseguir colocar na descrição. Aqui. Ou em um card aqui em cima. Porque estou sem editor. Estou na raça. Estou só por Deus. Certo? Olha só. Vou ligar essa aqui agora. Tá? Ó. Essas você já consegue ouvir um barulho maior. Tá vendo? Ó. Certo? Eu nem lembro mais que modelo é essa. Mas você sabe que é a vermelha. Certo? É aquela vermelha. Não lembro que modelo é essa. Certo? Vocês percebem que ela faz mais barulho que essa. Vamos aqui fazer a comparação. Ó. Essa. E essa. Tá vendo? Essa faz um pouco mais de barulho. Certo? Essa. Agora, rapaziada. Outra característica. Voltando para essa máquina vermelha. Para essa máquina branca. Outra característica, rapaziada. A lâmina. Mano. Me surpreendeu. A lâmina é muito rente, irmão. É como se fosse uma lâmina fade, cara. Sabe? Eu posso estar falando besteira, tá? Rapaziada. Mas a lâmina tape, que é bolhadinha também da UOL. Essa lâmina. Essa lâmina aqui, ó. É bolhadinha também. Só que ela é mais rente que a... Que a... A lâmina tape da UOL. Talvez eu esteja falando besteira. Mas eu fiz o teste e sei do que eu estou falando. Tá bom? É... E outra coisa, rapaziada. Olha só. Bem rente. Aí, no caso aí, vocês regulam aqui. Da forma que vocês querem. Regula aqui, né? Bem rente. Deixa bem rente. Ela vem desregulada. Vem... Dá para usar, mas vem desregulada. Certo? Aí... É... Muito rente. Tá bom? A maquininha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, rapaziada. Aqui, ó. Na direção do meu olho aqui. Da minhas vistas aqui, ó. Ó. Bem rentezinha mesmo. Bem rente não. É bem menorzinho mesmo aqui. Show. Certo, rapaziada? Vem com a alavanca normal. E outra característica boa, rapaziada. Mano, muito leve, cara. Muito leve. Comparação a essa, ó. Muito, muito leve, mano. Muito leve. Maquininha top. Usei. Estou usando. Está ali a maquininha. Estou usando. Certo? É... Acredito que em três horas ela já está top. Já está filezinha, cheinha, direitinho, tá? É... Ela liga ao contrário. Ó. As outras maquininhas, ela liga para lá. Essa maquininha. Essa maquininha aqui, ó. Ó. Essa maquininha, ó. Essa está ligada. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês estão vendo? Essa está ligada. A alavanca está para lá. E essa está desligada. A alavanca também está para lá. Então, ela é o contrário desse modelo aqui. Certo, rapaziada? Outra característica, rapaziada. É o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Está setenta por cento, certo? Setenta por cento, rapaziada. É... Quando ela chega... Presta atenção. Isso é importante para vocês entenderem. Eu analisei isso, certo? Quando ela chega a cinquenta, ela já está no bico do orubu. Já está... É... Tipo, já está... A bateria já está indo embora. Cinquenta por cento. Eu também achei... Você... Pô, mas cinquenta por cento, será que compensa? Eu também achei estranho, né? Se é cem por cento, cinquenta por cento, já começa a cair o rendimento dela. Mas, é que nem eu mostrei para vocês. Com cinquenta por cento dela, eu cortei doze... Doze cabelos. Pô, doze cabelos, rapaziada. Então, tipo... Se você quiser dar uma durabilidade maior na bateria durante o seu dia, você vai lá, usa. Coloca na coisa e deixa lá. Entendeu? E ela carrega muito rápido, é muito boa. Certo? Quando... Eu usei até ela descarregar. O que aconteceu? Eu comecei a usar e... Quando deu quarenta, quando ficou, marcou quarenta, que ela desligou. Eu falei assim, poxa, não era para desligar, né? Poderia ser um problema, né? Alguma coisa do tipo. Não era para desligar. E desligou. Enfim. Quando desligou, aí eu acabei... Fiquei pensativo. Falei, pô, mas eu me contentei porque fez treze cabelos. O ruim seria se eu fizesse dois cabelos e o negócio descarregasse aí demasiado, tá bom? Mas eu me contentei com os treze cabelos. Rapaziada. Cicinho. Você indica qual maquininha para eu comprar, rapaziada. Compre essa daqui, amigo. Essa daqui é o meu xodó. Certo? Essa daqui agora é o meu xodó. Maquininha queimei. Mano, motor muito rápido. Rapaziada, motor muito potente. Você está com... Ela tem... É que eu não sei falar. Se é cinco mil. Se é cinco mil, cinco voltagem. Certo? É um motor muito bom da maquininha. Então, o que vocês fazem? Pode comprar essa daqui. Que vai dar um ótimo suporte para vocês. Demorou, rapaziada? Aí, o que acontece, molecadinha? O que acontece? Cicinho, vocês podem perguntar para mim aí nos comentários. Cicinho, onde você comprou? Rapaziada, comprei pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre eu comprei. Certo? Mas aí, o que acontece? Vou entrar em contato com outro... Com esse cara que ele também me chamou no WhatsApp, né? E eu vou entrar em contato com ele. Vou ver se eu posso passar o número dele para vocês. Se vocês quiserem adquirir. Tá bom, rapaziada? Vou ver com ele lá se ele pode aí sem cobrar nada. De repente, eventualmente aí, quando nós ficamos famosos, nós podemos fechar uma parceria. Tá bom, rapaziada? Mas, podem adquirir, rapaziada, essa máquina aqui, ó. Queimei. Deixa eu ver. Essa aqui. Queimei. Ó. Queimei 800 e... 809 A. Beleza, rapaziada? Compra sem medo. Sem medo. Cicinho, quanto que foi, rapaziada? No mercado livre, vocês vão encontrar de vários preços. De cento e pouco, tá ligado? Eu comprei ela por cento e cinquenta e alguma coisa. Pra mim foi muito bom. Bom investimento. Tanto que eu comprei quatro maquininhas dela. Certo? Quatro maquininhas eu comprei. Comprei também quatro par de pentes. Pentes especiais. Beleza, rapaziada? Aí, o que acontece? Cicinho, passa o contato do cara pra nós. Vou fazer o seguinte. Vocês me chamam no meu Instagram. Aqui eu não vou passar o contato do cara, tá ligado? Me chamam lá no meu Instagram. Arroba Cicinho do Corte. Que nem muitos molekada faz. Pra tirar dúvida. Deixa nos comentários aqui. Entendeu? Pergunta alguma coisa nos comentários aí. Se você tiver alguma dúvida. Que eu vou também estar ajudando vocês aí nos comentários. Tá? E eu vou mandar pra vocês o número lá no meu Instagram. Beleza, rapaziada? Olha aí. Maquininha muito top. Acredito que eu fui bem claro aí nas informações. Não sei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. É isso. Acho que é isso mesmo. Tá? Quando vocês for comprar, se for comprar pelo Mercado Livre. Presta atenção. Porque tem maquininha que eles estão importando direto. Tipo assim. Eles não tem aqui no Brasil. Então eles importam direto da China pra cá. E o que que acontece? Dura 35 dias. Tem que prestar atenção nisso. Beleza? E o demais é isso. A carga dela é muito boa. Tá? Não é ruim a carga dela. Dura bastante. Beleza, rapaziada? Então, o demais é isso. Beleza? Tamo junto. E não se esquece, mano. Deixa o like aqui no vídeo. Ajuda nós, hein? Ajuda nós. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau.